Gente, vamos falando agora sobre economia, porque há quase dois anos o horário de verão foi extinto no país, né? Agora o governo federal, gente, pediu um novo estudo aí sobre essa medida. O objetivo é identificar se existe mesmo aí uma economia na conta de luz com o horário estendido. O Ministério de Minas e Energia encomendou um estudo para avaliar os impactos positivos na redução do consumo de energia no período do horário de verão, já que neste ano o país passa pela pior crise hídrica dos últimos 90 anos, o que fez com que a produção de energia hidrelétrica não fosse suficiente para abastecer o país. Com isso, o governo recorreu para outras formas de produção de energia, como as termoelétricas, que resultaram em uma taxa extra na conta de luz de mais de R$ 9,00, para cada 100 kWh consumidos. O decreto que revogou o horário de verão foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em abril de 2019. Na época, o governo disse que a mudança de horário não trazia economia significante de energia e mexia muito mais com o relógio biológico das pessoas. Agora, uma pesquisa será feita para avaliar se, de fato, existe ou não alguma economia efetiva. Enquanto isso, o que será que o povo acha? Isso também é fundamental. Tanto a gente economiza a água como a energia, que está uma crise hídrica, né? Então é fundamental. Só que eu sou adaptável, né? Se o caso o governo ou quem é responsável por mudar ou não, nós somos adaptáveis. Temos que nos adaptar, mas eu sou a favor do horário de verão. É melhor você economizar muito mais e ter mais tempo para trabalhar. É bom para economizar e o dia fica mais longo para trabalhar. Eu adoro o horário de verão. Pode voltar agora, não precisa nem ser amanhã. Tem que ser hoje, né? O mais rápido possível. Não precisa nem esperar o verão. Pode ser agora na primavera. Pode ser agora mesmo, pode já começar agora. Na verdade, tinha que ter direto esse horário, né? Assim, as pessoas aprendem a economizar e é melhor para o bolso do ser humano. Está gastando muito com energia, né? A energia está muito cara. Temos que economizar. Boa salva. É melhor. Por quê? Porque era melhor. Você tinha, no final da tarde, você pegava mais cedo, né? Na parte da manhã, você pegava mais cedo, você tinha aquela forga, né? E agora, esse horário, assim, tudo bagunçado, um horário, isso é meio ruim, né? O senhor achava que o dia rendia mais? Com certeza. E conseguir economizar na conta de luz? Com certeza. Tanto faz. Para mim, pode ser que sim, assim, porque ajuda também, né? Às vezes. E às vezes, ela atrapalha muito. Você acha que gerava uma economia na sua conta de luz? Muito. Então, nesse aspecto, você seria a favor? A favor. Para a alegria de muitos treslagoenses, o governo está disposto a rever a determinação que acabou com a mudança no relógio e retornar com o horário estendido. Para quem não se lembra, o horário de verão consistia no adiamento do relógio em uma hora, para que a população aproveitasse mais a luz do dia e reduzisse o consumo de energia elétrica. Para quem não se lembra, o horário de verão consistia no relógio em uma hora, para que o horário de verão consistia no relógio em uma hora, para que o horário de verão consistia no relógio em uma hora. Obrigado.